A vida de Jesus é um modelo para as crianças e um exemplo para os adultos. Falava sempre com bondade e ternura. Seu jeito era de um pastor que conhece cada ovelha sua pelo nome. Ensinou, pregou, curou. Foi batizado, em tudo foi tentado, mas nunca pecou. Tudo que Ele viveu, Ele viveu por você. Olá querido amigo, querida amiga do pequeno grupo. Que bom estarmos reunidos mais uma vez em uma semana tão especial, onde estamos percebendo que a paixão de Cristo somos eu e você. Ontem nós percebemos de maneira tão pura e tão singela que Jesus nasceu por você e por mim. E hoje vamos abordar um outro aspecto tão importante. Jesus acabou vivendo durante toda a sua vida, seus 33 anos e pouco, Ele viveu por você e por mim. E que bom que você está aí reunido mais uma vez. É sempre muito bom poder receber você aqui no nosso pequeno grupo também. Nós temos aqui a alegria de estar na casa do Ailton Santana, que é o nosso anfitrião, tem nos recebido de maneira tão carinhosa. Muito obrigado, Ailton. Nada, pastor. É sempre um prazer abrir as portas da nossa casa para receber amigos tão especiais. Joice Zanardi, cantora, uma voz lindíssima que tem abrilhantado aqui o nosso programa. Ao lado dela, Mayara Costa, conselheira da Escola Bíblica da Rede Novo Tempo de Comunicação. Nosso colega também de Novo Tempo, o Henrique Farias. E ao meu lado, a Suzane Irle, produtora musical que tem acompanhado aqui a cantora, a Joice. É um prazer receber você também, nosso querido amigo aí no seu pequeno grupo, que também assiste aquilo que nós fazemos aqui. Que legal. É sempre muito bom nos reunirmos para estudar a palavra de Deus. Tenho certeza que você também está feliz aí no seu pequeno grupo com essa oportunidade de estudarmos e de percebermos o amor de Jesus por mim e por você. Se puder, feche seus olhos, curva sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, nós te agradecemos pela oportunidade e pelo privilégio de percebermos a tua paixão por nós. Obrigado, porque o Senhor nos amou de tal maneira que viveu uma vida tão pura, tão simples, tão singela, que nos constrange a sermos mais semelhantes ao Senhor. Permaneça conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar esse pequeno grupo aqui, essa interação com você que está aí na sua casa, que saiu do seu lar, foi até uma outra residência para poder aprender da palavra de Deus de maneira tão especial, falando um pouquinho a respeito da vida de Jesus. Todos nós sabemos que Jesus viveu de uma maneira revolucionária, para a época e para todas as eras. A forma como Jesus viveu nos mostra um modelo de como eu e você devemos viver. O que na vida de Jesus é para você um destaque? Olha, esse estilo de vida que ele, esse traço da vida dele, influencia a minha vida, eu o admiro demais, eu gostaria de ser dessa maneira. Olha, pastor, o que eu me admiro muito ao observar Jesus, era a forma como ele tratava as pessoas. Ele olhava para elas e ele entendia o que elas precisavam ouvir, né? Para uma, ele disse que ela deveria beber da água da vida, né? Para ele, podemos dizer que ele precisava nascer de novo. E, de acordo com a necessidade da pessoa, Jesus sacava as palavras certas, né? Então, eu quero absorver cada vez mais isso de Jesus, né? A gente não precisa ler mentes, a gente precisa ler olhares e situações e poder atender as necessidades das pessoas. Jesus individualizava, então, as suas mensagens de acordo com a necessidade das pessoas. E é isso mesmo, né? Nós precisamos ter isso. Conseguir observar as necessidades de cada pessoa e tentar supri-las da melhor maneira possível. Quem mais tem um... Outra coisa, Jesus, ele tinha a capacidade, né? De ler o íntimo das pessoas e ele sempre encontrava virtudes. Por mais terríveis que fossem ali, assim, a história, a biografia de cada um, ao criminoso, o ladrão da cruz, a prostituta, o ladrão, né? Ali, o zaqueu, Jesus sempre destacava e encontrava o quê? Algo de bom. E nós também devemos agir assim, né? Toda pessoa tem algo de bom na vida dele e nós devemos nos centralizar, focalizar naquilo. Jesus sempre levava as pessoas para reflexão. Sempre respondia uma pergunta com outra pergunta, mostrando para a pessoa que ela já provavelmente sabia a resposta. Ela só precisava refletir um pouco mais. Jesus, ele tem muitas características, né? Que nos motivam, que nos influenciam. Existe alguma coisa em você que você gostaria de se assemelhar a Jesus e ainda não é? Fala assim, olha, tem algo que isso aqui eu sei que eu preciso crescer, que eu preciso me desenvolver? É, aproveitando, falando um pouco da minha característica de timidez, né? Jesus, quando ele era confrontado, ele sempre tinha uma resposta. E era uma resposta direta e uma resposta que tinha um significado muito profundo. Então eu gostaria de ter essa clareza que ele tinha para dar as respostas certas, nas horas certas, não me precipitar ou não deixar de falar o que tem que ser dito. Isso é bonito. Não sei se vocês já perceberam uma relação que existe entre o povo de Israel e Jesus. Eu queria citar aqui algumas para vocês. Por exemplo, tanto o povo de Israel quanto Jesus saíram do Egito em algum momento, né? Eles também, ambos eles foram salvos de um rei muito hostil, tanto o povo de Israel quanto também Jesus, né? Em função do decreto de Herodes. Ambos passaram pelas águas, né? Só que fazendo um paralelo paradoxal, porque eles passaram no meio do mar vermelho, né? Em seco, e Jesus passa pelas águas, mas se banhando, mas de alguma maneira há uma relação. Não, ambos são tentados e testados no deserto. Tanto o povo de Israel os 40 anos, quanto Jesus os 40 dias. Há uma relação, parece que Jesus vem cumprir o papel de Israel no seu ministério de salvação. Mas eu queria puxar esse último aspecto, deserto. Israel, Israel, Jesus, vocês acham que Deus também tem um deserto para aperfeiçoar, para nos testar também aqui nessa vida? Jesus usa desse artifício no nosso dia a dia? Entre o Egito e Canaã existe um deserto. Não tem como chegar à terra prometida sem passar por um deserto. Porque é no deserto onde nós encontramos com Deus, onde nós encontramos com a palavra. Essa vida seria o nosso deserto? Eu acredito que sim. E de alguma maneira, assim como no deserto nós encontramos sequidão, né? Nós encontramos ali um sol causticante. É certo também que em algum momento da nossa vida nós passamos por esse tipo de conflito, por esse tipo de problema, luta, batalha individual de cada um. Agora o importante, Jesus Cristo venceu no deserto com a palavra de Deus. E nós precisamos também seguir esse exemplo, né? Nem só de pão viverá o homem. Então, ou seja, a palavra de Deus vai nos ajudar a superarmos as dificuldades e sairmos do deserto vitoriosos. Isso é um conceito simples, mas muito importante. Todos nós, querido, todos nós, que estamos aqui no nosso pequeno grupo, ou você que está aí na sua casa, ou você que foi convidado para estar na casa de uma pessoa querida, especial, que abriu o seu lar. Preste atenção, sempre nessa vida passaremos por momentos difíceis. Você vai passar, talvez você esteja passando, ou você passará. É assim com você e é comigo também, com todos nós. Mas como o Ailton mencionou aqui, Jesus venceu no deserto. Nós também podemos vencer, não pelas nossas próprias forças, mas porque ele venceu no deserto para que eu pudesse receber dele forças para vencer também nos desertos da minha vida. E a gente pode ter a certeza de que nesses vales nós nunca passamos por eles sozinhos. Agora, uma outra questão. Jesus viveu por nós. Como podemos viver por Jesus? A Bíblia diz em João capítulo 13, versos 34 e 35, que se nós conseguirmos desenvolver o amor pelas pessoas, o mesmo tipo de amor que Cristo teve, nós seríamos reconhecidos como seus discípulos. Então nós precisamos aprender a amar como Jesus amou. É isso mesmo. Eu acredito que quando eu e você nos dedicamos a Deus como resposta de tudo o que ele fez por nós, a nossa vida vai crescendo e vai melhorando e a gente vai entendendo melhor os caminhos e os planos de Deus. E agora nós teremos a oportunidade de ouvir mais uma vez a Joyce cantando, acompanhada pela Suzane Hirle. Que alegria podermos perceber Deus que nos forma, Deus que nos cria desde a criação, agora recriando em nós a sua imagem e semelhança através da vida de Jesus. Milagre, o barro ganha forma e se envolve. 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 Sei que tens o melhor pra mim, Senhor Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Pra que vivas em mim Milagre Conheces o meu nome E anseias ouvir minha voz Com onisciência e a graça infinita Conduzes meu andar Quem sou eu? Pra que lembres meu nome Quem sou eu? Pra questionar És o dono do tempo O Senhor da história Sei que tens os meus dias Em Tuas mãos És a fonte da vida És a minha esperança Sei que tens o melhor Pra mim, Senhor Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Pra que vivas em mim Pra que vivas em mim Aparentemente eu e você não somos ninguém Mas Ele nos amou A paixão de Cristo é você Ele nasceu E Ele viveu porque te ama Porque se preocupa com você Há um texto na Bíblia que eu gostaria de repartir com você No livro de Mateus no capítulo 7 Versos 28 e 29 diz assim Concluindo Jesus de proferir essas palavras As multidões se admiravam da sua doutrina Porque Ele as ensinava como quem tem autoridade E não como os escribas Sabe o que isso quer dizer? O ensino de Cristo É a forma como eu e você devemos viver nessa terra A vida de Jesus É a exemplificação máxima Da forma como eu e você devemos viver Se Ele era manso Eu devo ser assim Se Ele tinha domínio próprio Eu devo desenvolvê-lo através do fruto do Espírito Se Ele era bondoso Assim eu preciso fazer Jesus era misericordioso Perdoava as pessoas Essa tem que ser uma característica minha Ele viveu por paixão A cada um de nós E eu devo agora amar o meu semelhante Como Ele me amou Ele ensinou por palavras E por preceito Por exemplo Então querido Que Deus de alguma maneira Sensibilize o meu coração e o céu Para sermos mais semelhantes a Ele Para nos aproximarmos dEle A palavra do Senhor diz assim Pela contemplação sois transformados Passe tempo com Jesus E você descobrirá que o Espírito de Deus Irá colocar características De Jesus Na sua vida E você será uma grande bênção Para muita gente Se puder querido Feche seus olhos Curve sua fronte Vamos juntos orar Querido Pai Jesus viveu Porque nos amou Viveu uma vida Tão correta Íntegra Pura Tão misericordiosa Mas ao mesmo tempo Tão firme Que Ele é o nosso modelo máximo Nosso único exemplo Para que possamos viver Também dessa maneira Ajude-nos Tenha misericórdia de nós Controle Ou transforme O nosso temperamento Para que dessa maneira Possamos Exaltar O Teu nome Através do nosso viver Em nome de Jesus Amém É isso querido Nós esperamos você amanhã Certos de que essa mensagem Sempre estará Impregnada No nosso coração A paixão de Cristo É você Amém